Foi muito bom brigar com você, tá? Mas ele estragou tudo, então... Eu estraguei tudo. Tchau. Bom, família. Mano, é o seguinte, rapaziada. Como vocês podem ver, eu tô aqui no beco, né, mano? Tá ligado? Tô aqui no beco, tô aqui na atividade. E, mano, infelizmente, hoje eu tô sozinho, tá ligado, mano? É, eu preciso também ir atrás da bicicleta da minha filha, tá ligado, irmão? Isso não pode ficar assim, tá ligado? A guria já tá chorando um monte por causa dessa bicicleta. E, mano, eu preciso ir atrás, tá ligado? Já fui em vários lugares e, mano, até agora nada, tá ligado? O único lugar que eu não fui foi na ponte ainda, tá ligado, mano? E aquela ponte... Mano, o que já teve de coisa achada ali não é brincadeira, tá ligado? E, mano, eu preciso ir lá, tá ligado? Eu vou deixar o beco um pouco sozinho aqui, tá ligado? E vou tentar achar isso, mano. Preciso achar essa bicicleta porque isso não... Isso não foi legal que fizeram, tá ligado, mano? Não foi legal. Entrar na casa dos outros, roubar uma bicicleta. Pô, principalmente de uma criança, né, mano? Criança de 4 anos, mano, tá ligado? Isso é louco, mano. Ela te incomoda um monte por causa dessa bicicleta, tá ligado? Dá a boca, cachorro. Tá ligado, mano? Então, eu vou ali debaixo da ponte, vou tentar ver se essa bicicleta tá por ali. Vou sozinho mesmo, tá ligado, mano? Porque é aquelas coisas, rapaziada. Eu não posso deixar a desejar, mano. Caraca, irmão! Família! Vocês não vão acreditar que eu acabei de ver aqui, mano! Família! É quem eu tô pensando, irmão! Velho, é eles mesmo, mano! O Cris e a Yasmin, mano! Olha ele brincando no balanço, velho! Caraca, irmão! Família! Eles mesmo, mano! Eles mesmo, velho! Mas, mãe! Ela não namora com Brahma! O que que ela tá fazendo com o Cris ali? Brincando no parquinho de balanço, mano! Mano, que loucura, irmão! Que loucura! Nem eu e viro ainda, mano! Caraca, eu não acredito nisso, irmão! O Cris e a Yasmin, tá ligado, irmão? Ó! E aqui que não dá pra passar, eu vou pegar eles no praga, mano! Que bonito, não? Na hora que você cresceu... Ô! Ei, espera aí, cara! Espera aí, Yasmin! O que que tá acontecendo aí, Cris? Eu sou minha amiga, mano! Mano, você sabe que... Espera aí que eu vou... Yasmin, vem aqui! O que que tá acontecendo aqui, cara? Nada! Nada? Nada! Você tava brincando no parquinho ali com o Cris? Você não namora com o Fran? Eu não consigo me balançar! Você não consegue se balançar? Vem aqui, Cris! Vem aqui! Vem aqui os dois! Vamos ter uma conversa séria! Não, só amizade! Você namora com o Fran e tá aqui brincando de balancinho com o Cris, melhor amigo do cara! Eu não consigo me balançar! Ô, Cris! O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu tava só brincando com ela de balançar! É que eu não consigo me balançar! Na verdade, ela não sabe se balançar! Tá, e só vocês dois aqui! Tu tá rindo por quê? Ah! Velho do céu! Não, não, mano! Papo reto! Ô, Cris! Pelo amor de Deus, mano! Você é parceiro do... Senta aí, cara! Senta aqui, tá nervoso? E por que você tentou correr? Quando eu fico nervosa, eu começo a rir! Caraca, mano! Eu não acredito! Mano, ela é só minha amiga! Eu tava só brincando com ela! Amizade! Eu não sei se balançar, desde pequena, dali... Me dá uma rir! Amizade! Ah, sei! Amizade! Amizade! Começa assim, né? Balancinho! Hã? Aí você tava só brincando! Yasmin, essa tua cara aí não me engana! Você ficou... Vê por que você tentou correr, então? Por quê? Hã? A gente ia brincar de pega-pega! Ah, ia brincar de pega-pega! Bem na hora que eu cheguei! Que loucura, né, cara? Que coincidência! Nossa, que coincidência! Mano, caraca! Caramba! Mas eu acho que você tá se confundindo! A gente tava só brincando com a nossa! Ah, ah, sei! Hã? 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 Eu não tenho ainda, mas... E o Fran? Sabe disso que vocês estão aqui brincando de balancinho junto? Não! E nem vai ficar sabendo! Por quê? Porque é só uma brincadeira! Ah, sim! Cristal de mochila! Ah, vocês saíram da escola agora! Sim, a gente estuda juntos, né? Bate aí, amigo! Ah, então você é bestie! Bestie, 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 bestie ever! É, isso aí, aham! Estoura pra boi dormir pra cima de mim, rapaz! Você acha que eu não sei o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Aham, ó! O que tá acontecendo? Ó, pelo que eu sei, eu tava ali brincando no balanço com ela! E pelo que eu sei, eu também tava brincando ali no balanço com ela! Tá, e você tentou correr bem na hora que eu chego? Cara! Era pega-pega! Era pega-pega! Ele ia pegar! Ele ia me pegar! Ah, ah! Esse era o intuito dele mesmo, né, Cristian? Não, não! Aí você tá se confundindo! É! É só pegar-pega! É só uma brincadeira! Rapaz, olha, eu não tô dizendo, mano! Eu não tô dizendo que essa gurizada hoje em dia tão tudo irado! Se o Fran pega vocês aqui, mano, vocês iam arrumar problema! Vocês sabem, né? Não, mas a gente tava só brincando! Se o Fran vê o negócio dele, mano, você é amigo do cara, irmão! Ah, mas eu sou só amigo dele, mano! Então! Oxê! Ah! O que é que foi? Não, não! Você nunca brincou de pegar-pega? Não, já brinquei corretamente, mas não com a namorada dos outros, né, Cristian? Mas eu não sei me balançar! Parece uma brincadeira também! Ó, vai um recado, vai um recado pro Francisco! Eu só não sei me balançar! Então tá! Vocês acham que eu sou tolo, né? Você é tolo! Ah, eu sou tolo, né? Não! Ah, então tá bom! É brincadeira, é brincadeira! Vem cá! Eu quero ter uma conversa contigo! Tu espera aí! Tu não vai fugir, tá, Yasmin? Não, eu vou pular no rio, ó! Sai na... O quê? O que tá acontecendo aqui, mano? Mano, ela era só minha amiga, mas tava só brincando no balanço! Tava só brincando? É, mano! Era só uma brincadeira! Não tem nenhum... Nada aí no meio não, né? Hã? Não! Tem certeza? Sim, sim! Pô, Cris, você é louco, irmão! Você sabe... É! Eu não vou julgar porque, tipo assim... Eu não sei como é que tá a situação dele do Fran... Tá ligado? Você que é amigo dele, deve saber, né? É! É, mas aparece que ele não tá muito afim, não, né? Não, mano! Hã? Eu tô brincando, se divertindo um pouco! Aham, sei! Se divertindo um pouco, né? Tu é bem sacaninha, hein, Cris? O carinha que mora logo ali é bem sacaninha, hein? Não, mas... Hã? Nós estamos só brincando! Você chegou? Ah! Então quer dizer que, por enquanto, vocês só estavam brincando, daí eu cheguei, é isso? Não, não, não! Não, não! Deixa, deixa! Ah, Cris, você é malandro, hein, cara? Você é malandro! Eu vou... Eu vou... Espera um pouco aí, tu que eu vou conversar com a Yasminha, pô! Ei! Que história é essa aí, Yasminha? Porra, cara, o que que é isso, velho? Primeiramente, não tem história, é só o começo. Ah! É brincadeira! É só o começo? Não, você não falou só história, é só o começo de uma história. É... É o começo de uma história, né? Não! É... Senta aí, vamos ver se ativar. Tá, fala. É... Irônita. Aham. O que eu tenho pra falar, pô? Acho que ele já falou, né? Que é tudo brincadeira! Não, brincadeira não... Brincadeira de criança! É, brincade... Como é, pô? Como é, pô? É, pelo que eu saiba, a gente falou que tava só no começo da brincadeira ali também. Aí eu cheguei. Como assim? Ah, sei lá, né? Mas é verdade. A gente tava no começo da brincadeira. Ó, fazer o seguinte. Eu não vou falar nada pro Fran, tá bom? Eu não vou... Te amo, Dando. É, te amo, né? Eu vou falar... Não vou falar nada pro Fran agora, tá bom? Mas se eu pegar de novo aí, eu sou obrigado a contar, porque o Fran é nosso amigo. É, mas você vai contar pro resto da vida. É brincadeira. Então tá. Você vai pra casa daqui? Vou pra casa. Então tá. Você vai pra casa, então... Vou... E... Olha como ele já tava com teu celular. Já tá até com o celular. Não tem nada, Dio. Ó... Você está enganado. Ó... Então tá bom, então. Ei, tu... Tá, tu pode ir, depois a gente conversa, tá bom? E foi muito bom brigar com você, tá? Mas ele estragou tudo, então eu te fico. Eu estraguei tudo. Tchau. Eu estraguei, não. Tô sacana, né, Cris? Tchau. Ei, então é o seguinte. Você não vai ficar aqui sozinho com ela. Você vai me ajudar a procurar a bicicleta que eu tô procurando, tá bom? Vamos lá, então. Rapaz, Cris, ó... Não, eu não tô acreditando nisso, cara. Olha, mano... Não, eu não tô acreditando nisso. Tchau, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.